Ela está chupando o pirulito Minha gente, quem mandou vocês dar pirulito para a minha filha, hein? Olha, olha Minha gente Tinha quem mandou a senhora dar, tia Olha aqui Olha aqui Eita, mas se o tio dela vem Adriana A gente dessa manhã aí é cheio de pirulito Adriana Adriana, acho que ela está cochilando Minha tia, viu? Olha a loura Minha tia Olha a menina com a bombonha Olha, está comendo o dedo lá Oi, maninha Ai Vai te ver, deixe Espera aí, vou já Oi, maninha Olha a língua Ah, que cheio que é minha, que é língua Mamãe, a foto marca e eu só vou deixar aqui na máquina da tia